E aí pessoal, bem-vindos na terceira sessão do Justice League Heroes. No último jogo eu fiquei de mostrar quais eram os golpes de cada um dos dois personagens, aqui o Caçador de Marte e a Zatanna. Deixa eu ver aqui quais os golpes que estão liberados no momento. O Caçador de Marte. Esse daqui, que é um golpe físico, ele é bom de usar... Bom, a única forma boa de usar ele é perto do inimigo, costuma tirar bastante energia, bastante vida do oponente. Basicamente, pelo que dá pra entender, ele encosta no inimigo e deve mexer com ele mentalmente, e ele fica intangível por um tempo, no caso do Caçador de Marte. Os outros golpes dele são... Eu acredito que é uma onda psíquica, que se chama. É tipo a magia dele. E o outro é isso aí mesmo, ele fica invisível e intangível por um tempo, mas um tempo bem curto, como deu pra ver. Deixa eu ver, eu acho que se segurar o L e o R ao mesmo tempo, ele... Eu acho que o efeito fica extendido, deixa eu dar uma conferida. Sim, tem que ficar segurando, né? Tá, e com a Zatanna, com a Zatanna, vamos ver os golpes dela. Magia de fogo. Essa magia aqui transforma os oponentes em coelho, que é muito boa, melhora a melhor habilidade dela. E com o Triângulo, eu vi uma magia de cura dela. Então tá, vamos lá pro jogo. Aqui tem mais um civil pra salvar. Vou tentar usar todos os golpes deles pra mostrar como é que funciona, quais os efeitos. Vamos lá. Aqui tem outros, faltam mais cinco civis. Aqui tem outros tipos, altos. Aqui tem outros, pot ladies. Vai cruzatando um pouco. Sei mais dia de fogo dela. Tentar transformar os próximos inimigos em coelho pra vocês verem o efeito Por enquanto é só um que se transforma, essa coisinha fofa ali, mas conforme você vai fazendo upgrade no poder, vai aumentando a quantidade de inimigos a serem transformados E aí ela curou um pouco o Bion Esse golpe até que é bastante útil O caçador de marcha, mas ele é muito lento Falta mais um civil Covarde se batendo no coelhinho O caçador de marcha já subiu do nível, falta o Zatanna Vou esperar pra pegar a moeda que daí eu vou fazer um level up nos dois Tem um ponto disponível pra gastar, a Zatanna tem proteção que é tipo um escudo que protege os membros do time e tem o time shift que cria na verdade uma bolha em volta do personagem que deixa os inimigos lentos dentro dessa bolha Deixa eu ver, ela precisa de vida, porque ela é muito fraca, ela é que nem o Batman, são humanos Eles tem preferência pra ganhar vida em vez dos outros O caçador de marcha, ele tem a habilidade Mind Burst, que na minha opinião é uma das melhores dele Onde ele, de acordo com a descrição dele, cria uma onda de energia psíquica por todas as direções Na verdade é o chamado golpe radial Ele é focado em volta do personagem Uma boa de pegar agora O outro é o shapeshift, onde ele se transforma, de acordo com a descrição, se torna numa forma bestial Também é bom Deixa eu ver Ele precisa de mais energia, o problema dele é que ele perde energia muito rapidamente Eu vou aumentar a recuperação dele Eu vou aumentar a recuperação dele É isso aí Depois eu libero as outras habilidades deles Depois eu libero as outras habilidades deles Tudo bem agora, oficerce Todo mundo está seguro Não é que nós não apreciamos a rescuação Mas no seu planeta, você deve ter uma definição diferente das palavras de seguro Essas coisas estão em todo o parque atacando as pessoas Nós vamos parar Ok pessoal, essa parte aqui do parque, ela é bem, bem ampla Eu vou deixar o mapa ativado, porque eu costumo me perder em relação aos lugares que já foram visitados Espero que não esteja incomodando aí na tela Mas eu recomendo que eu faça isso também Que eu saiba, não é necessário salvar todo mundo Mas eu gosto de fazer isso, porque daí ganha mais moedas E que como pode ver, os inimigos deles foram, digamos assim, possuídos Que eles estão Estão atacando os nossos personagens Mas depois de uma porrada, eles vão com duas, daí eles voltam ao normal Quer dizer, não são exatamente todas, essa daqui está normal Quer dizer, não são exatamente todas, essa daqui está normal Quer dizer, não são exatamente todas, essa daqui está normal Aqui eu acho que é melhor deixar o parceiro Com o comportamento mais agressivo Não tem tanto Tanto problema Estão conseguindo bastante boosts para usar nos personagens daqui a pouco O que é sempre uma boa Quarenta e duas moedas Já dá para comprar outro personagem Ou então, de repente, uma nova skin Ou então, de repente, uma nova skin Na primeira vez eu estranhei o fato Da Zatanna ter sido escolhida Para ser o sétimo membro da Liga da Justiça Ao invés de, por exemplo, a Mulher Gabriel Ou Aquaman Não sei se vocês que estão assistindo Vocês que estão assistindo Qual que seria a opção de vocês Quem que são os personagens favoritos Que vocês gostariam de ter visto Na Liga ao invés dela Não estou dizendo que ela seja Necessariamente uma Personagem ruim, mas É que ela nunca foi Necessariamente Considerada uma das Uma das integrantes mais famosas da Liga da Justiça Na minha opinião Eu deveria ser o Aquaman Que é um dos meus personagens prediletes favoritos Mesmo que o Aquaman do filme Não seja muito parecido com ele Nas histórias em quadrinhos Vamos ver Vamos ver o que tem para esse lado aqui Se eu esquecer alguma coisa Esqueci Por isso que é bom deixar o Mato acionado Esqueci Por isso que é bom deixar o Mato acionado E o Caçador de Morte Recentemente Recentemente nas histórias em quadrinhos Alguns anos para cá Acho que foi em 2011 Que aconteceu o reboot da DC Ele Deixou de ser um dos Membros fundadores da Liga Para dar lugar ao Cyborg Que costumava ser membro Dos nomes titãs desde então Eu confesso que Embora eu tenha estranhado No início dessa mudança Eu comecei a aceitar com o tempo Eu gosto bastante do Cyborg também Mas quem Quem fica desfalcado De um bom membro da equipe Foram os novos titãs No final de contas Ele era um dos Principais membros da equipe Inclusive ai ta Outro jogo que eu pretendo gravar O jogo das novas titãs Para Gamecube Pretendo gravar Nos próximos três Zatama Estava quase morrendo E usei a magia de cura Como ai dizendo Pretendo gravar os novos titãs Para o Gamecube Cheguei a jogar ele um pouquinho Até que é bacaninha É parecido com esse jogo aqui Mas o diferencial É que Se joga com cinco integrantes Da equipe ao mesmo tempo Ao invés de só dois Então os quatro Comparado com Marvel Ultimate Aliens Nossa esse lugar é enorme Difícil acertar Difícil acertar Conseguiu é Onde é que está saindo toda gente? Onde é que está saindo toda gente? Acho que já deve estar no fim dessa parte aqui Não Tinha ficado com a impressão que Eu tinha subido de nível anteriormente Eu acabei não prestando atenção Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que não Eu tenho que ter Na seuita Que está chutando E agora Voltando para as ruas da cidade Só que por debaixo O caçador é bom, mas a maioria das habilidades dele são bem lentas de serem executadas. E aí galera, tudo bem? Os heróis estão no pedaço, socando vocês, espancando vocês. E agora qual o melhor lugar para ir? É que eu acho que a gente veio para a direção que eu estou indo, deixa eu dar uma conferida. Sim, era para o outro lado mesmo. Eu queria dar uma aproveitada e agradecer ao meu amigo Nuno Tabajaro por ter me dado umas dicas a respeito das gravações e tal. Eu sou meio inexperiente ainda nessa coisa de gravar gameplay e narrar ao mesmo tempo. Vocês já devem ter notado que eu não tenho muito preparo nisso ainda. Eu sempre fui mais acostumado a ler só jogar, me concentrando, não sou do tipo que falam muito. Mas já faz um bom tempo que eu estava disposto a fazer um detonado na rada e aí está indo. Vamos ver no que dá. Solta esse carro, mano. Coitado dos civis. O civil que comprou esse carro. ... ... e os dois subiram minha nível, beleza exatamente no fim da sessão vamos embora antes de salvar o jogo, vamos ver o que dá para melhorar antes só um ponto escolher o mind burst com o caçador acho que a gente não havia ganho nenhum boost de sorte o boost de sorte normalmente é relacionado a chance de conseguir um golpe crítico no caso se eu escolher aqui o boost de sorte no mind burst a chance do golpe crítico vai de 0% para 2% então é uma bom usar é uma bom usar e foi isso que eu fiz e com a zatanna por incrível que pareça tanto a habilidade de proteção e de timeshift não são necessariamente muito úteis e eu recomendo usar aqui nessa habilidade do polymorph e daí se subir de um nível acaba mudando para dois inimigos afetados e é isso mesmo que eu escolher vamos ver o que dá para escolher aqui eu vou melhorar o rio e com o caçador de morte eu não vou usar nada eu queria ver o que dá para usar com as moedas aqui vamos ver vamos gastar essas 75 moedas já compramos já compramos o camelo dá para comprar o uniforme ao termo do caçador de morte que eu acho bem bacana usar ele aumenta aumenta o dano o combate físico em 6% mas diminui em 5% a recuperação de energia não mas é eu acho que vou comprar um personagem ao invés aqui no caso a caçadora isso e é isso pessoal vou salvar o jogo aqui e vou terminar a sessão por hoje até a próxima espero que tenham gostado deixem um comentário qualquer coisa qualquer reclamação qualquer dúvida e é isso até mais eu acho que eu acho que é eu acho que sempre aproveita eu acho que